Fala aí galera, bom dia, beleza? Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de transmissão de evento da Xiaomi aqui no canal Rodrigo Vaz. É um prazer enorme falar com vocês na manhã dessa terça-feira, dia 15 de março de 2022, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui pra mim já são 8h46 da manhã, horário de Brasília, e aqui pra mim já são 12h46. Já trabalhei bastante, já gravei vídeo, já fiz cupons, e agora vamos começar aqui a transmissão. Me digam aí por favor se tá tudo certo com o áudio e com a imagem, estamos transmitindo simultaneamente pro YouTube, Facebook e Twitter também. Me digam aí se tá tudo ok com a transmissão, e claro, não vamos deixar, não vamos esquecer de deixar aquele like que fortalece muito. Você pode chamar os seus amigos também, pega o link dessa live e compartilha com seus amigos, seus grupos, né? De Xiaomi Nions, assim como vocês também. E vamos chamar todo mundo pra gente poder acompanhar aqui, tá? Bom, recebi a informação alguns minutos atrás, papo de meia hora atrás, de quais serão os aparelhos apresentados nessa transmissão, nesse evento da Xiaomi. Os links, inclusive, estão na descrição da live aqui do Facebook e do YouTube, tá? Teremos aí o Xiaomi 12X, o Xiaomi 12 e o Xiaomi 12 Pro, versões globais, mas a gente sabe que esses eventos, eles sempre apresentam alguns outros produtos, alguns acessórios, enfim. A gente sempre tem algumas novidades também por aí, tá? Galera dando retorno aí que tá tudo ok, beleza, obrigado, valeu pela força. É isso então, pessoal, sejam muito bem-vindos e vamos aguardar, eu já tô acompanhando aqui a tela, né? Minha tela tá dividida aqui, aqui eu falo com vocês e aqui eu acompanho o evento, a transmissão, tá? A transmissão já começou, mas tá naquele vídeo em loop ali, né? Repetindo, um vídeo institucional do evento, tá? A hora que começar, de fato, a transmissão, eu já compartilho aqui a tela com vocês, beleza? Me digam aí, o que vocês estão esperando de lançamentos, além disso que eu falei pra vocês, de preços também? Moldando bom dia pra galera aqui, cara. Tem bastante gente já acompanhando, obrigado aí pela presença de todos vocês. O Télio Santos, boa tarde, quando você fará novas rifas? A todo momento. Aqui na descrição tem o link de rifas ativas ali, já tem, inclusive, uma novidade aqui, ó. Deixa, tá ali na mesa, não vou pegar agora. Adicionei essa semana o Oppo Find X5 Pro e o Realme GT 2 Pro, ambos versões globais, tá? Riffas aí abertas pra vocês essa semana. Renatão Francescato, figurinha carimbada aqui nas transmissões. Renatão, acho que eu vou, deixa eu até... Eu tava pensando nisso esses dias, colocar algumas pessoas mais aqui como... Quer ver, ó? Deixa eu pegar aqui o Renatão, cadê? Colocar como moderador, cara. Pronto. Renatão, como tá sempre aí com a gente, parabéns, você acaba de ser promovido a moderador do chat aqui do canal, tá? Deixa eu ver quem mais eu posso colocar aqui. Bom dia aqui ao Binho Bispo, ao Cadu Barros, Carlos Ferreira de Araújo. Será que arrancaram? Mesmo o visor da traseira do Ultra? O evento do 12 Ultra costuma ser um evento à parte, normalmente, tá? Não sei, não dá pra saber ainda. Tomara que não. Fernando Mendonça, bom dia, galera. Cristiano, Lóia de Melo, bom dia. RC Moedas, bom dia. Alexandre Rochel, meu grande amigo Alexandre. Bom dia, cara, bem-vindo. Wilson Lins, bom dia a todos. Maurício Santos, loucos por futebol. Maurício Santos, o que mais aqui? Caleb, brincando em Portugal. Bem-vindo, cara. Ed Ronda, Cadu Barros, Davi Ricardo, Adalto Tavares, Leandro Fernandes, Carlos Silva. Quando será lançado o 12 Ultra? Normalmente, início de abril. Normalmente, tá? Não sei datas ainda. Quero ver o Mbend7, tá o Davi falando. Pode ser que seja hoje, não sei. Pode ser. Fabiano Regis, bom dia. Felipe Oliveira, só o preço me preocupa. Pois é. Os links que estão na descrição aqui da live já tem preços ali. Não são os valores finais, mas... Quem adicionar no carrinho agora vai ter, acho que ali, 100 dólares de desconto, tá? Quem adicionar antes. Mas não sei quais vão ser os preços finais ainda, tá? Álvaro Rodrigues, bom dia. Ó, Renatão. Opa, estamos aí para ajudar e prestigiar. Pronto. Primeira mensagem do Renatão como moderador aqui. Valeu, cara. Tamo junto. O Araki, que horas vai estar disponível para compra? Os links já estão na descrição. Você já pode acessar ali, acho que adicionar o carrinho. Mas quando acabar o evento, normalmente eles liberam para compra, tá? Mbend7, será que vem hoje? Vamos ver o Tecnews. Joelito SF, bom dia. Grande Rômulo. Rômulo Soeiro. Mais um moderador aqui, ó. Pronto, Rômulo. Bom dia. Bem-vindo. A sua nova atribuição de moderador aqui do chat do canal, tá? Tanto você quanto o Renatão e o Diego Vilela, que já era moderador já há mais tempo. Vocês podem controlar as mensagens que aparecem aqui no chat. Quando vocês verem alguma coisa que não está de acordo com o nível, com o padrão que a gente exige aqui. Vocês podem excluir a mensagem, podem bloquear, tá bom? Vocês são agora moderadores e responsáveis também pelo chat aqui do canal. O Mobile Xtreme, bom dia. Quais celulares serão apresentados hoje? Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Ok? O que eu tenho de informação, por enquanto, é isso. Não sei o que vai ter mais além disso e se vai ter mais coisa além disso. O Alessandro Luiz, não comprei o Nubia Z40 Pro esperando o consagrado Mi 12 Ultra. Vamos ver, cara. Hoje eu acho que não, tá? O 12 Ultra costuma ser um evento à parte. Ricardo Pagotto, fala aí, cara. Bom dia. Sandro dos Teclados, bom dia. Tamo junto, cara. Tiago Vicente, bom dia, Rodrigão. Bem-vindo, cara. Sandro dos Teclados, estamos ligados com você aqui. De Tianguá, isso? Tianguá, Ceará. É porque a letra tá pequenininha aqui, eu tô olhando lá embaixo. Bem-vindo, cara. Um abraço pra todos aí de Tianguá. Obrigado pela presença. Pedro Duarte, bom dia. A Realme vai bater a Xiaomi? Difícil, mas não impossível. Nada nesse mundo é eterno. Renatão, não vai ter a Xiaomi 12 Lite? Não, pelo menos hoje não. Acho que substituíram pelo X. Hoje não. Bom, também não sei. Hoje vai ter o X, o normal e o Pro. Não sei se vai ter mais coisa, tá? José Marcelo, bom dia. Rodrigo, bom dia, galera. É isso. O que mais aqui? Pronto. Aqui falando diretamente do Facebook. Temos aí o Ciro Cunha. Salve, Rodrigão. Bom dia. Bem-vindo, Ciro. Obrigado pela presença aí, cara. E também aqui o comentário do meu grande amigo Edgar André Blanco, o famoso Bino, caminhoneiro aqui da Galícia. Buenos dias, guapo. Bem-vindo, cara. Valeu, Edgar. Tamo junto, cara. Por enquanto, só passando ali, tá? Aquele mesmo videozinho repetido. A hora que começar, de fato, acho que daqui a uns 5 minutos deve começar. Eu já transmito a tela pra vocês aí, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver. Subi um pouco aqui as mensagens pra eu conseguir ler melhor. Pronto. Aqui acho que melhora. Então, ó. O Araque aqui. Não aparece a opção de adicionar no carrinho. Só lembre-me, exatamente. Acho que não é adicionar no carrinho, então. Tem que vir ali, mas acho que você tem que dar um coraçãozinho, curtir. Ou a loja, ou o produto ali. Que eles vão te dar esse cupom de 100 dólares, tá? Mas aí, se lembre-me, é pra ele te notificar assim que terminar o evento e começar a venda, você vai receber um aviso. Tá bom? O Celson Cruz. Bom dia de olho aqui de Manaus, Amazonas. Um abraço pra galera aí de Manaus também. Tamo junto. O Adalto perguntando, o processador vai ser o Snapdragon 8, geração 1? É, já no vídeo de informações do evento, apareceu bastante isso do Snapdragon 8, geração 1. Tá dando ali um timer agora ali de 4 minutos e 40 e poucos segundos pra começar o evento, tá? Eu acho que sim, cara. Porque o Xiaomi 12 e o 12 Pro, não é isso? Os dois têm esse mesmo processador, o Snapdragon 8 e geração 1. Acho que vai manter, a gente só vai ter agora a versão global oficial deles, tá? O Pedro e Duarte dizendo que a Omidigi vai bater a Xiaomi. É, cara. Rik Gopala. É isso? É. O Adalto dizendo que o 8, geração 1, esquenta, que é uma beleza. Souza Wagner. Bom dia, Rodrigo. Tô ligado na live. Wagner Souza de Fortaleza. Um abraço aí pra você e pra galera de Fortaleza, Ceará também. Tamo junto, cara. Valeu pela presença. Josimar Cruz. Bom dia, macho véio. Tamo junto, irmão. Um abraço, Josimar. Tamo junto, cara. Valeu. Eduardo Gomes. Que preço do lançamento será que vem o Xiaomi 12X? Difícil, cara. Difícil. Não dá nem pra saber... Sei lá, cara. Não dá nem pra ter ideia. Não dá pra ter ideia. Vamos esperar. Já, já a gente vai saber disso. Será que em 2050 a Omidige coloca o Android 8, geração 1? Pode ser. Sávio Amaral. O que vai ser mais caro? O Series 12 ou o litro da gasolina? É, hoje deve ser o Series 12, mas espera mais uma semana que a gasolina passa. No ritmo que tá aí, tá mole. O Pedro aí, representando a Omidige, dizendo que é lá... Cadê? Da Paraíba. Pronto. Pedro Duarte, um abraço. E pra galera da Paraíba também. Tocou meu interfone agora. Deve ser... Deve ser não. É entrega. Tá faltando dois minutos e pouco ainda. Pera aí que eu já volto. E espere aí que eu já falo pra vocês o que que é. Olá? Sim. Vai. Ração da cachorra. Pera aí que eu vou abrir a porta ali. Falta dois minutos ainda. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Amém. 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 Voltei. E acabou de zerar o timer aqui. Vambora. Vamos começar. Nossa. Eu tive que ir lá embaixo, cara. Bora. Agora a gente já tá com o evento aqui, hein. Por conta do... Caraca. Fui descada. Por conta do vírus, eles não entregam mais na porta. Aqui na porta, né. Aí eu tenho que descer lá pra pegar. Mas vambora. Já começamos aí a transmissão. E vamos lá. Meu nome é Abby, head of product marketing. Xiaomi foi founded with the goal of letting everyone in the world enjoy a better life through innovative technology. Tem uma... Uma legenda ali em espanhol que ajuda a gente a compreender um pouco melhor. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Cara, cansei, hein. Um abraço aí pro Marcos Paz Mendonça. Salve, Rodrigão. Decreto de Maceió. Show de bola, cara. Bom dia. Bem-vindo. Beleza. O pessoal tá dando retorno aí que tá tudo ok. Obrigado, Paulo. Valeu, Jonathan. Perfeito, Fernando. Obrigado, cara. Valeu. O Rômulo pensou que tava chegando mais um top pro canal. É, não. Agora não. Chegou ração, areia de gato. Aquele sacão de 10 quilos. E... É isso. Ração e areia de gato. O Ciro perguntando pelo Facebook se eu tô sabendo do sorteio do AliExpress do Xiaomi 12. Tô não, cara. Tô não. Então, esse vídeo é bem incrível. Por enquanto, vídeos institucionais. Lembrando que nós já fizemos aqui duas rifas pra vocês, hein. Do Xiaomi 12 e do Xiaomi 12 Pro. Inclusive, os dois vencedores já estão com os aparelhos em mãos, tá? E com a Rômulo Global instalada por mim. Eu aqui mesmo desbloqueei o bootloader e instalei a Rômulo Global. E para continuar essa missão de criar melhores vidas para tecnologias inovadoras, nós investimos um total de US$ 15,7 bilhões em R&D nos próximos 5 anos. O investimento em R&D nos permite explorar tecnologias futuras e criar novas invenções para fazer o mundo melhor. O Rômulo tava perguntando aqui, achei que era um top de linha. Chegou pra mim agora de manhã, mas não foi nessa entrega não. Foi mais cedo um pouco, ó. Consegue ver aí? Peraí. Agora sim. Opo, Find X5 Pro, moleque. Esse vídeo deve sair amanhã. Vou tentar gravar ele hoje. Bom, agora a China tá contando a história ali do Xiaomi 11. O Kleber perguntando qual rifa que tá ativa. Cara, aqui na descrição tem o link de rifas ativas, entra ali. Tem do Realme 9 Pro Plus, One Plus Nord CE2, Opo Find X5 Pro e Realme GT 2 Pro. Só esses. Só essas besteirinhas aí. Agora, vamos lá, chegamos ao Xiaomi 12 Series. A diferença de qualquer outra, a série 12 da Xiaomi tá aqui pra redefinir completamente o que é um flagship. Oferece experiências sem procedentes com uma tela premiada à cinematografia de qualidade de estúdio e rendimento líder. O melhor da vida é ver todos os dias e hoje lançamos uns modelos estrela do mercado. A tradução deles é muito esquisita ali. Mas vamos ver. Os três de hoje, no site do AliExpress, sim, o Fernando falando. Aqui na descrição também já tem o Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e 12 Pro. Já tô aqui na descrição do vídeo. Esses vão ser lançados hoje. Não sei se teremos mais, não sei se teremos outros acessórios. Normalmente costuma ter acessórios, tipo Xiaomi Mi Band e alguma coisa assim. Vamos ver. O Felipe cantando. Rodrigão, Realme GT 2 Pro ou Xiaomi 12? Qual me indica? Não sei, cara. Vamos ver. Vamos ver. Já mostrou ali o áudio, o ar mancado, sim. O GT 2 Pro eu não testei ainda. Tô esperando chegar. Não sei se chega essa semana ou semana que vem. O Daniel falando que só ler é igual acostumar. Ah, sim, sim. A tradução que eu falo é meio estranha porque o meu, o meu espanhol também não é 100% ainda, né? Mesmo que eu esteja vivendo aqui. E é muito rápido e algumas palavras que eu escuto ali ela falando em inglês e tento traduzir já direto e lendo aí dá meio que um nó na cabeça. Alguma coisa de inglês eu também entendo. Falar nem tanto, mas entendo legal. Aqui ó, moderadores, vamos ver se vocês estão ligados aí nos comentários. Rômulo, Renatão. O Paulo, Rafael, vi rumores que o Xiaomi 12 estará nas super ofertas do AliExpress. Não sei, cara, dia 17, por volta de 2,880. Porra, não sei, se for vai ser top. Vamos dar uma olhada aqui, gente, no evento. Depois eu tiro dúvidas aí pra vocês, tá? Bom, já que os moderadores aí não... Pronto. Já providenciei aqui. Tá falando do tamanho do Xiaomi 12, que ele é bem compacto, realmente ele é bem pequeno, uma tela mais compacta. Cabe muito bem na mão, tem uma pegada muito boa. Agora tá falando um pouco das cores dele, né, que tem esse... Ó, o corpo em alumínio. Tela de 6.28, é. Som estéreo, dual speakers. Qualidade de áudio profissional. Vamos ver o que é capaz as câmeras do Xiaomi 12. O Ricardo, lá pelo Facebook, disse que Xiaomi 12 estará, sim, em oferta no AliExpress por 3,300. Eu não sei, cara. Eu vou ter que dar uma olhada nisso depois. Tá passando ali um vídeozinho, deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui em alguma coisa. Pera aí. Essas super ofertas aí, vamos dar uma olhada aqui. Enquanto passam ali as fotos... Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Isso tudo aí, pelo visto, tá sendo gravado, né, filmado com o Xiaomi 12, tá? É pra hoje, não. Deixa eu ver aqui as próximas... Não consigo acessar. Tá bloqueado aqui, não consigo acessar, não. Vamos ver, cara. Tomara. Tomara. Nada. Esse vídeo, se eu não me engano, foi apresentado no lançamento das versões chinesas também, tá? Toda a historinha aí, vamos ver. Agora, o filme que você já viu foi tudo gravado na série Xiaomi 12. A série Xiaomi 12 dá-lhe o poder de gravar um filme de estúdio, só como uma máquina. O filme de estúdio foi gravado com o Xiaomi 12, como eu falei. Ele estava sempre em movimento, sem perder o foco, no Xiaomi Pro Focus. O foco com inteligência artificial mais avançada, conta com uma base de dados com milhões de fotos de mais de 100 categorias diferentes. Utiliza um algoritmo que pode reconhecer com precisão múltiplos sujeitos e otimizar a câmera para rastrear e focar em tempo real. O algoritmo do foco é muito inteligente, tá? É isso que ele tinha mostrado no outro evento. Se você clicou no objeto que você quer focar, ele já reconhece que vai ser nele que vai focar, independente da posição. E aí dá aquele aspecto de cinema, que aí dá aquele desfoque leve ali de fundo, né? Galera que tá chegando aí, sejam bem-vindos. Não esquece aí de deixar o like, tá, gente? Se inscreva aí no canal. Fotos consecutivas aí. Ultranight Vídeo. Ultranight Vídeo. Esse modo Ultranight pode absorver até 51% mais luzes no ambiente escuro. O vídeo tá sendo gravado num quarto sem quase nenhuma iluminação. Tá bem escuro mesmo, olha como é que ele faz esse modo Ultranight. Câmeras 50 megapixels e MX766, telemacro e ultrawide. Vamos ver algumas das fotos do nosso Xiaomi 12. Agora, aqui é uma ótima foto, tomada em uma altura de manhã no Português do Azores. A cor e detalhe nesta imagem é simplesmente incrível. O Xiaomi 12 é simplesmente o melhor telefone para viajar com. É lento e versátil. O melhor smartphone para viajar. O melhor smartphone para viajar. Muito bom. Câmera selfie. Galera, estão nos comentários aí, o Fábio, o Paulo. Cara, acessem meu grupo lá. Com certeza, se vai ter, eu vou divulgar para vocês. O link tá aqui na descrição, tá? Meu grupo do Telegram. Hoje, inclusive, eu coloquei quase 130 links. Agora, já de manhã cedo, antes de começar a live aqui. Vamos fazer propaganda aqui não, cara. É feião isso, Paulo. Olha só. Olha só. Olha só. E aí, Clênio e Olívio. Beleza? Isso aí, Fábio, entra lá. Está falando aí da resolução da tela, qualidade da tela, né? Do Xiaomi 12. Ajusta o brilho automaticamente, mais de 16 mil níveis de brilho. Uma taxa de atualização adaptativa de 120 Hz. A câmera frontal de 32, que ele já mostrou ali também, né? Um som armancado, estéreo. O som realmente, o áudio é muito bom dele. Snapdragon 8, geração 1. Tá aí. André Tavares. Só Rodrigo, o Xiaomi 12 promete? Prometeu e cumpriu. Tá aí, cara. Top de linha em tudo. E olha o Clênio. Acabou de chegar. Veja o WhatsApp. Tá aqui. Deixa eu dar uma olhada aí. Eu imaginei que fosse isso, Clênio. Eu imaginei que fosse. Pelo valor que você falou, eu imaginei que fosse. Climidão. Tavares. Ficou. Ai. 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 A melhora. brought to life in your flagship device. We're very proud of the history we share and look forward to continuing our collaboration to bring next-gen experiences to consumers around the world. Congratulations once again on the global launch of Xiaomi 12 and I wish you great success. Thank you. Show. Parceria da Xiaomi com a Qualcomm. Thank you, Cristiano. Snapdragon 8 Gen 1 uses the leading 4nm process technology with the latest ARMv9 architecture. It sports a new CPU architecture providing an upgraded and more power-efficient performance, giving you a faster and lag-free experience. And on the GPU side, it uses the leading Qualcomm Adreno GPU structure with a 30% performance boost and up to 25% power savings. This offers a parallel gaming experience with richer graphics and cinematic renders. It also features 7th generation AI engine, which is 400% faster than the previous generation. And power comes such a powerful chipset. This allows you to experience Xiaomi's AI movie features, such as Xiaomi Pro Focus, Ultronite Video, easily, quickly and powerfully. And when you're browsing online, it's insanely fast as well. with an upgraded 5G modem and the latest expand Wi-Fi 6 and 6. What you were going to do there is, the Xiaomi Tools is equipped with 15 antennas and supports up to 49 bands. This lets you benefit from even faster and more stable Wi-Fi and 5G connections. And besides hardware, we've made huge improvements Renatão, como chegou para ele, se ele quiser falar, ele escreve aí, eu boto na tela, mas se não quiser, aí eu não posso. Segredo de estado. Sistema de resfriamento, Master Cooling. It features a large vapor chamber to help your phone stay cool even for those intensive tasks. Equipped with a large graphite film and boron nitrite film from Xiaomi 12, it efficiently dissipates heat from your phone at any given time. Overall, lower temperature means your processor can run at its maximum for longer. Next, let's talk about power. Xiaomi has always been leading in the fast charging arena. We've continuously outrun ourselves year after year. And last year, we achieved a milestone with 55 watt fast charging on our Mi 11. And this year, we're pushing it even further with 67 watt turbo charging on the Xiaomi 12. 67 watts that you charge 100% in just 39 minutes. And compared to a flagship phone in the market, Xiaomi 12 also exerce a wireless charging with 50 watt charging and finally, for a 6.28 inch smartphone, he managed to make a bigger 4500 milliamp hour and of course, Xiaomi 12 isn't only about fast charging, it's also about smart fast charging. That's why we're very excited to introduce Xiaomi Adaptive Charge. Xiaomi Adaptive Charge charges steadily throughout the night by setting your sleep schedule and alarm clock settings. Valeu, Paulo. Obrigado, cara. Tamo junto, tamo junto. Obrigado pelo superchat aí, cara, e desculpa também. Valeu. John Droid, bom dia, cara. Aí, Renato. comentário do Kleine aí, que ele mandou pra mim que não te sabe, que chegou pra ele agora lá. Só que é esse daí, versão global, que vai apresentar agora, daqui a pouco. Entendeu? Tá aí, Xiaomi 12 Pro. Tá aí, câmera de espião, olha lá. E registrou, pegou a bandida, olha lá. Pronto. Três cores aí, o preto azul e um lilás. Um lilás não, é um lilás, né? Vamos aos preços, Xiaomi 12. Vamos já preparar aqui o conversor de moedas. 749 dólares. 749 dólares. Uau. Uau. 749 dólares. Vamos ver hoje quanto é que dá isso. 3.900 reais apenas. 3.900 reais, 3.900 reais na conversão direta aqui. Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 Pro. O maior flagship model em uma série de 2022 Xiaomi 12 Series. Vamos ver. É, o 12 Pro deve vir, acho isso aí também, André, perto dos 5.000. Não, cara, não é o 12 Ultra, não. Lucas. É o 12 Pro que chegou agora de manhã lá pra ele. versão global. É esse daí que vai apresentar agora. E acho que esse vídeo sai amanhã lá no canal dele. Se chegou agora ele consegue gravar aí hoje, amanhã e sai amanhã. Vamos ver aí as configurações. Vai anotando aí, Clênio, pra não falar bobagem no vídeo, hein? Xiaomi 12 Pro, som Armand Cardon, já vimos ali que ele tem sensões infravermelho, tela de 6.73. Galera que tá chegando aí, tivemos até agora o lançamento do Xiaomi 12 com tela de 6.28 polegadas, som estéreo, bateria de 4.500, carregamento turbo de 67 watts, câmera traseira de 50 megapixels, Sony MX766, câmera frontal de 32 megapixels e um preço de 749 dólares. Na conversão direta 3.900 reais, link na descrição do vídeo. Agora, iniciou a apresentação do Xiaomi 12 Pro. E vamos ver. E processador Snapdragon 8 geração 1, acho que eu falei, ou não? Acho que não. mas do Xiaomi 12, Snapdragon 8 geração 1. já escutando o forrazão ali, ouviram? A mulher que trabalha no hotel ali no forrazão não vendo o pau comer ali. É, e tudo isso gravado com o Xiaomi 12 Pro, cara. E aí, gostaram do filme da Xiaomi Studios que a gente acabou de fazer? Olha lá, português, ó. Especialmente com as 3 lentes prime do Xiaomi 12 Pro. Eu sou Eduardo Hara e eu sou um Xiaomi creator aqui no Brasil. Para esse filme, a gente não queria simplesmente captar cenas diferentes com o Xiaomi 12 Pro. A gente queria criar mundos, caridades diferentes com essas 3 lentes. E foi assim que a gente usou as 3 cenas. E para a cena do bar, a lente grande angular do Xiaomi 12 Pro foi perfeita. O sensor é bem grande e a abertura de 1.9 faz com que ela seja ideal para ambientes com pouca luz. Já a lente ultra grande angular na cena de ação do hotel se tornou muito mais fácil de produzir. Ela permitiu a gente se aproximar bem dos personagens e sentir a adrenalina dele. Já na cena do deserto, eu queria captar toda a imensidão dele ao mesmo tempo que captava a emoção dos nossos atores. A lente 48mm no Xiaomi 12 Pro equivalente a uma telephoto é capaz de criar uma profundidade de campo incrível ao mesmo tempo traz uma dramaticidade. para você. Foi assim que a gente filmou o Prime Time no Xiaomi 12 Pro com as suas três e nem o Prime. Valeu por assistir. Prime Time. Está certo. Parabéns aí, cara. Show de bola um brasileiro aí no evento. Muito bom. Muito bom. três câmeras de 50 megapixels uma telephoto uma telephoto e uma ultra-wide. Uma grande-angular. Eu amo a color contraste é a câmera de 50 megapixels telephoto de 50 megapixels. Portraitos como esse são tão simples na surface. Mas com uma câmera telephoto poderosa tem tanta depth emocência e expressão para se aproximar. É muito difícil acreditar que isso foi tomado direto de um smartphone, certo? É, isso tudo com uma iluminação bacana. Essas imagens que são pessoas que têm uma noção legal de foto que fotografam, né? Fazem essas imagens. Então, isso é a abertura do sensor, cara, que entra muito, capta muito mais luz. de luzes, né? Inclusive, compara ali com o iPhone 13 Pro Max e com o Galaxy S22 Ultra. Night Mode nas três câmeras. opening up a whole new playing field for night photography. Pode ir. para que você tenha tivéssemos um papel, um portrait, um view, ou um perspectivo ou um perspectivo mais mais mais. Você vai ter visível night shots whichever lens que você usou. Vamos lá. Vamos lá para o próximo nível com o Ultra Night Photo. O Ultra Night Photo Vamos ver a demonstração Comparado com o iPhone 13 Pro Max Os dois lado a lado Vamos ver Um local com pouquíssima iluminação Cachorra tá latindo muito ali, cara Então, Thiagão, acho que vai ter o 12X, cara Agora, no breu total Não posso esperar para ver o que a nossa foto parece Novamente, olhe como tudo é mais visível no Xiaomi 12 Pro As três gravam a 4K 60, tá? Modo noturno nas três câmeras também Modo pro-focus Esses áudios aí Esses áudios aí Acaba dando ruim depois no vídeo Na transmissão Deixa eu... peraí Agora eu cortei o áudio da transmissão pra vocês A hora que parar a música Aí eu coloco o áudio de novo Tá fazendo a demonstração aí do... Do foco em movimento E ainda tá tocando a música ali de fundo Tá, agora acabou a música Voltou o áudio Ativei de novo aqui, tá? Esse tá top, hein, cara, esse aparelho Muito show Ó, uma tela S5 líder em eficiência energética Essa tela AMOLED dele Essa tela é 180% mais clara que a habitual Full HD Plus É a WQHD Plus Além de brilho, ó, 1500 nits de brilho Que é muito brilho Ela vai explicar o que que significa isso O que é que significa isso? O que é que significa a luz emitida Essas 1500 velas de luz Packed into a smartphone Colocadas dentro de um smartphone E é isso que acontece com o Xiaomi 12 Pro Ele é tão brilhante que até debaixo do sol Ele é tão brilhante que até debaixo do sol Você consegue ver essa tela sem nenhum esforço A tela com taxa de atualização adaptativa De 1 a 120 Hz De acordo com o que você estiver visualizando E utilizando na tela Ele vai ajustando ali Te dando uma eficiência energética melhor Adaptive Sync Pro Even dynamically adapts to simple scrolling As you can see here on the right Unlike typical smartphones that are fixed at 120 Hz This is less power efficient Now Adaptive Sync Pro ensures that your screen is always smooth Ela tá falando que isso é muito mais eficiente energeticamente Que os aparelhos que tem já cravado ali 120 Hz Acabam gastando muito mais energia, né E ela pode se adaptar ali E economizar bateria We added a micro lens layer above a pixel layer For a more emission light emission As a result This helps save an additional 9% In power consumption And when you're out on the go Xiaomi 12 Pro is also perfect As a portable speaker Because it features quad speakers A first in the Xiaomi series Quad speakers features two woofers And two twitters Giving incredible sound quality Um woofer e um tweeter de cada lado Top Carregamento 120 watts 18 minutos 100% Top, top, top Now all this is possible Thanks to Xiaomi's charging chipset Surge P1 And in addition This incredible fast charging Also comes with Xiaomi Adaptive Charge For steady charging To protect your battery from aging Now a full day of battery It's just around 18 minutes That's a time To a quickie To a quickie To a quickie To a quickie Para proteger A vida útil Da bateria É uma dúvida Que muita gente tem Eu fiz até um vídeo Há pouco tempo Da Opus De 240 240 ou 250 watts Que eles lançaram agora Na feira aqui E todo mundo preocupado É a bateria 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 Cara Eles não fazem isso De louco Entendeu Eles não vão Fazer uma cagada dessa De colocar um carregador Absurdo E não preparar O equipamento Para receber essa carga Para danificar ele Ok Tudo está maravilhoso Vamos ao preço Minha filha Queria ver o preço Minha filha Então Fábio É o que eu falei Agora Cara Não dá problema Não É tudo preparado Para isso O Thiago Vamos lançar Vamos lançar Daqui a pouco tempo Com Vou tirar esse som Aqui Com Carregamento 150 watts Tá 150 watts Só fui tirar A música Só fui tirar a música Tá rolando a música Ainda Pra não dar Problems Vamos esperar Vamos esperar aqui As cores dele Beleza Agora voltou Outra música Muito bom Vamos ao preço E vamos Vamos A calculadora Vamos ver Vamos ver 4.600 De bateria Tela de 6.73 AMOLED De Snapdrago Vou chutar aí 999 Ah lá 999 Pronto 5.200 reais Ok Na conversão De hoje Xiaomi 12 Pro Will also be available Through these carrier partners And for the first time Xiaomi 12 Pro Is eligible For our international Warranty service In over 50 markets Across the globe Importante isso All Xiaomi 12 Pro Smartphones That meet the warranty conditions Can enjoy our warranty service Globally At any designated Xiaomi authorized service provider That means If I purchase my phone In Spain But I reside in Malaysia My Xiaomi 12 Pro Will still be covered Under the international Warranty service Garantia internacional Na linha Xiaomi 12 Pro Galera Xiaomi 12 Pro Com garantia internacional Em mais de 50 países Ela deu até o exemplo Da Espanha Comprar na Espanha E acionar a garantia Na Malásia Desde que tenha Um agente autorizado Da Xiaomi Você faz isso Pela primeira vez Acho que Fora a Apple Que sempre fez isso Acho que é a primeira marca Que oferece isso Que divulga isso Xiaomi 12 Pro Com 3 anos de atualização Do Android Pô legal hein cara E vai continuar E vai continuar Working on Sustainability Initiatives To improve The world That we live in Now Aside from The dual flagship Of 2022 Não aguenta garantir Que eu falei Tá Agora vou mostrar o 12x Que eu falei também Xiaomi 12x Se comprar na Aliexpress Tem garantia global Acho que sim cara Se for na loja oficial Da Xiaomi Que é aquela Mi global O link que tá na descrição Tá valendo A Daniela falou que a OPPO tem A Daniela falou que a OPPO tem A Daniela falou que a OPPO tem 5200 reais Mil dólares Mil dólares é dinheiro hein É isso Mas de troca de tela Eles já oferecem aqui Tiveram dois superchats Aqui cara Teve um superchat Do Aroldo Fala Arodão Beleza Bom dia cara Aroldo Colares Bonito tá hein cara Sim com certeza Lindo 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 Olha Arodão Tamo junto Vamos participar Daquela live de novo Lá depois Vamos marcar Tiago Basílio Esses 12 são bonitos e bons Mas vou esperar o 12 Ultra Vamos ver o 12 Ultra também Tô na expectativa Obrigado pelo superchat aí Bom tá falando aí do fone de ouvido Deixa eu dar uma olhada aqui Se já tá atualizado o preço aqui nos links Deixa eu ver No Xiaomi 12 Pro Não ainda não Ainda não Acho que é quando acabar o evento Aí pra vocês garantirem ali o cupom de desconto Vocês tem que favoritar Do lado do botão ali Que você abre o link Que ali em breve Tem um coraçãozinho Do lado direito Clica naquele coraçãozinho Que aí Vocês vão receber ali um desconto Na compra Cancela a mente de ouvido Onde é o que é isso? A gente vai ver O modo de tranquilizar As modos O modo de tranquilizar As modos As modas 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 Watching the movies feels like you're sitting front row at the cinema. And our dimensional audio consists of two main features. Immersive sound and track head movement. Let's see and hear what this feels like in action. The traditional stereo experience means hearing sound from just the left and right sides. But with immersive sound, sound can now be heard from all around you, allowing you to really experience the elements in your environment. And with track head movement, this sense of realism is taken even further. As you turn your head, sound stays fixed where it should be, just as if you were really walking through nature. So Xiaomi Buds 3T Pro utilizes some of our most advanced TWS earphones technology, from hardware to software, while including our most top-of-the-line features. With Xiaomi 12 and 12 Pro, dive into the all-new sound dimensional audio will bring you. And here's one last look at the advanced capabilities of Xiaomi Buds 3T Pro. A audio dimensional. Opa, tira a música, tira a música, tira a música. Tirei. Tira a música. Tira a música. Tô repetindo a música aqui pra vocês acompanharem, que não estão escutando. Vai, Cavalaria. Tira a música. Um som até legal, uns saxofones, uns negócios assim. Bacana. Bacana. Pronto. Trancelamentos de até 40 decibels, 24 horas de utilização, 6 horas por cada carga, por cada uso, né? IP55, pô. Muito bom. Baratinho, R$ 299. Porra, Xiaomi. Puta merda, R$ 200, eu tô louco. R$ 1.040. Ai, caralho, mais dois smartwatches. Xiaomi Watch S1 e S1 Active. Que já lançou, né? Na verdade, já foi lançado. Mas a versão global é hoje. Olha o Ronde aí. Fala, Ronde. Achei que ia falar pro cantor, pro cantor. Pô, Ronde, aí me quebra. Opa, olha a música de novo. Deixa eu tirar. Pronto, tirei. É, tem uma música rolando aí. Tem a lona bonita, hein, cara? A tela é muito bonita. Acabou a música. Xiaomi S1 desenhado, estiloso, pra fazer atividade física, tá bom? É, mas aí o Max, é só a música ali que entra, entendeu? Tela AMOLED de 1.43 polegadas. Tela AMOLED de 1.43 polegadas. Mais 200 watch faces personalizados através da MIUI 13. 3 cores do S1 TV, branco, preto e azul, e 3 opções adicionais de pulseiras. Para quem é fitness intensivo. Para quem é fitness intensivo. 117 modos de atividade e mais 19 profissionais. Então, eu vou chutar aqui, já estão falando dos valores aí. O S1 Active, que é o esportivo, 219 dólares. E o S1 normal, que é esse aí que ele tá mostrando, mais chiquezinho. 219, vamos ver. Ó, faz chamadas por Bluetooth. Ó, acende voz da Amazon, NFC Mastercard, olha aí. Olha o sonho da galera aí, NFC. Meu também. Com um grande display AMOLED de 1.43 polegadas, construído sobre um bezel metal incrível. Com as opções customizáveis, sejam mais de 200 watch faces, ou múltiplas combinações de bezel. E possível, é só o global. Está mais alto que o meu, deixa eu baixar aqui um pouco. Pronto. Por ser versão global, você vai conseguir utilizar no Brasil o NFC, tá? O Xiaomi Watch S1 Active will be available at a recommended retail price of $199. Now, let's talk about Xiaomi Watch S1. It builds on the advanced features of S1 Active, but goes a step further. And not only that, it brings an online level of track to the smartwatch. Let's check it out. 1.040, mesmo preço do fone de ouvido. Aí agora é o S1, que seria o clássico, né? Já mais, uma linha mais formal, menos esportivo. Com as bordas aí cromadas, muito bonito também. Então, na bolete, 1.43. Então, Zafira, 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 Zafira. Zafira. Legal. Ele tem uma opção ali com a pulseira de couro, pela primeira vez. Combinando com o design sofisticado. Então, ele vem com duas pulseiras. E já vem com as duas pulseiras. E já vem com as duas pulseiras. Ou, se você quiser olhar o seu melhor, o tempo todo. Ele tem o mesmo display de amoled 1.43-inch amoled, but built onto an ultra-durable and scratch-resistant sapphire glass and stainless steel case. E, for the first time ever, a caixa... E, ó, carregamento wireless, hein? $269. Caraca. Vamos ver aqui, $261. $269, né, que ele falou, né? $269 dá R$1.400. Caraca. Então, o 12X, ó. Pra quem quiser dar um print aí. O 12X passou muito rápido ali. Não falou quase nada, né? We have a special surprise. In just a few minutes, we will be hosting a live stream after party on Xiaomi Global's Instagram channel, where we'll show off our new products and maybe share some prices as well. Stay safe and stay healthy. Vão sortear alguns prêmios lá no canal deles. Aquela propagandinha bonita. Então, foi isso que tivemos hoje. Seis lançamentos. O Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. O 12X eu não sei porque foi muito rápido ali. Não deu detalhes do aparelho. Deixa eu ver se já atualiza os valores aqui na... Não, não atualizou. Não atualizou. Devem atualizar por agora. Devem atualizar por agora. Tira o som, cabeça de jumento. Tirei. Não pode botar essas musiquinhas, pô. A Xiaomi querendo me quebrar aqui. Então, aí... Não sei, cara. Vamos dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, o processador dele é o Snapdragon 870 do Xiaomi 12X. Mas eu não sei se mantiveram isso também na global. Isso aqui é a versão chinesa. Não sei. Os outros dois, tanto o Xiaomi 12 quanto o 12 Pro, são o Snapdragon 8 geração 1. Não sei. Deixa eu... Agora tá só nesse videozinho aqui. Deixa eu ficar sozinho aqui. Pronto. Agora vão dar atenção pra vocês aqui melhor. Ó. Deixa eu baixar aqui esse volume, senão... Vamos ver. Então, eu... Estão perguntando em DMBand 7. Eu fiquei meio assim. Não sabia se iam lançar hoje também. Se eu não me engano, ano passado, ela foi lançada junto com a Mi Band 6. Não, não foi junto. Foi um evento depois... Logo após o Mi 11 Ultra. E o Mi 11 Ultra foi em abril do ano passado. Então, vamos ver. É um evento à parte do Mi 12 Ultra. Ó, o 12 Pro, tô falando que já tá atualizado aqui. Deixa eu ver. Tem os links aqui na descrição do vídeo, ó. Já tá disponível, tá? Aliás... Não. Você pode adicionar no carrinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui na descrição já tem os links com os valores aqui atualizados, tá? Então, as vendas começam dentro de um dia, 17 horas... Que horário que vai dar isso? Um dia, 18 horas. Vamos ver aqui. Amanhã, 18 com 14... 18... 28, 32 horas. 32 horas. 18, 24, 32... 8 horas. 8. É, exatamente. A partir das 4 horas da manhã da quinta-feira, ok? Horário de Brasília. Isso aí. 4 horas da manhã ou 5? Acho que é 5, né? Acho que é 5. Enfim, acho que é 5 horas da manhã. Os links estão aqui na descrição da live, tanto do YouTube quanto do Facebook também. Você vai encontrar aqui... Agora, deixa eu ampliar. Na página do produto do Xiaomi 12X, tem cupons aqui de até 537 reais pra compras acima de 3,200. 268 reais pra compras acima de 2,687. É isso. E tem esse cupom aqui também de 537 pra compras acima de 2,687. Então, você vai pagar aí aproximadamente 2.300 reais no Xiaomi 12X, na versão 8 com 128. O Xiaomi 12 normal, 8 com 128, você vai pagar aproximadamente 3.300 reais também a partir de quinta-feira, 5 horas da manhã. Tem que tirar o cupom aqui na página do produto e adicionar ele no carrinho, tá? E o Xiaomi 12 Pro, na versão mais básica, que é 8 com 256, você vai pagar... Deixa eu ver aqui... 4.300 reais... É, 4.200 e poucos reais. Um desconto bacana aqui, tá? Do Xiaomi 12 Pro. Um preço até legal. 4.200 e uns quebrados pra quem resgatar o cupom na página do produto e adicionar no carrinho. Lembrando, mais uma vez, os links estão aqui na descrição da live, tá? Rapaz, tá ruim o negócio aqui, hein? A propaganda tá... Acho que já bloquearam aí, né? Tava tentando bloquear agora aqui. É... As vendas começam dia 17, 5 horas da manhã até dia 19, horário. É isso aí, Rondi. 5 horas da manhã. Quinta-feira. Perfeito, Rondi. Obrigado. É isso aí. Não, Fernando. Não pode comprar ainda, não. Não. Tô ouvindo as vozes aqui. Deixa eu pegar... Deixa eu ver se encontra o link aqui do... Dos smartwatches. Peraí. Peraí, peraí. Peraí. Xiaomi Watch S1 Global. Peraí, o Active, né? Ainda não tem aqui, não. Pelo menos não apareceu pra mim, não. Ainda não tem disponível aqui, não. Deixa eu ver... O Active. Não, também não. Tem que ver ali depois. Eu não reparei no evento. Vocês não falaram quando é que começa... A vender oficialmente, né? Tem isso também. Às vezes demora alguns dias, né? Bom, galera. Então é isso, ó. Agora já atualizou o Xiaomi 12X, tá? Snapdragon 870, versão 8 com 128. Você vai conseguir comprar no dia 17, a partir das 5 horas da manhã, por aproximadamente R$2.300. Não, R$2.400. É, R$2.400. Sim. Tela de 120 Hz, 6.28 polegadas, Full HD Plus. Câmera de 50 megapixels, ok? Link na descrição aqui da live. A versão do Xiaomi 12. Tanto o 12X, o 12, 12 Pro, você pode agora pegar os cupons e selecionar a cor e memória e adicionar no carrinho. Aí na quinta-feira você finaliza o pedido, tá? O Xiaomi 12, normal. Deixa eu fechar aqui. Pera aí. Deixa eu chegar pra cá que aí fica mais fácil, pronto. O Xiaomi 12, normal. Você consegue... Conseguirá comprar por aproximadamente R$3.300. Também no dia 17, a partir das 5 horas da manhã, a versão de 128 gigas. 8, 128. Xiaomi 12, Snapdragon 8 geração 1. Tela de 6.28 polegadas, 120 Hz, 67 watts de carregamento e câmera traseira de 50 megapixels. Tá bom? E o Xiaomi 12 Pro por aproximadamente R$4.300, resgatando aí o cupom na página do produto. A versão mais básica que é 8,256. Você tirando ele o cupom, adicionando no carrinho, você finaliza o pedido a partir das 5 horas da manhã, da quinta-feira, dia 17 de março. Tá bom? Snapdragon 8 geração 1. Uma tela de... 6 ponto... Cadê? Peraí. Cadê? 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 Não, aqui não atualizou ainda. Peraí. Peraí. Bateria de 4.600, carregamento, tubo de 120 watts. Tela de... AMOLED de 6.57 polegadas. Snapdragon 8 geração 1. É isso, a 4.300, eu acho um excelente preço. Três câmeras de 50 megapixels traseiras, tá? Eu acho muito top, cara. Gostei, gostei. A Mi Band não foi apresentada. É... Não foi apresentada hoje. Deve ser uma data próxima ali com o Xiaomi 12 Ultra, que eu acredito que vai ser apresentado em abril. Início de abril, pelo menos ano passado, foi assim com o Xiaomi 11 Ultra, tá? Foi em abril. Então, se a Xiaomi mantiver o calendário, é isso. É... O André Pérez perguntando aqui, o Xiaomi 11, pelo preço atualmente, vale? Não sei de qual preço, mas se for aquele com o Arrum Global, tá valendo sim, cara. 2.500 reais, vale muito. Josimar tem link do Smartwatch S1, já procurei aqui, não achei, cara. Fernando Mendonça. Eu tô no site do AliExpress, cara. Você não consegue comprar, você consegue adicionar no carrinho. Só se for de outros vendedores, assim. A Mi Global Store é a loja oficial da Xiaomi. Eu acho difícil ter em alguma outra loja. Porque isso aí, normalmente, é exclusivo deles. Vamos dar uma olhada aqui. Xiaomi 12X, vamos ver. É, não tem não, cara. É tudo com o Arrum Global, tá? É a versão chinesa, aí você encontra. A versão global oficial que foi lançada agora é na Mi Global Store. É os links que estão na descrição, tá? Esses valores que você tá vendo aí devem ser versão chinesa com Arrum Global instalada. Que eu já divulguei bastante eles, tá? Então, o Santos perguntando aqui. Parece que o Poco F4 vai vir com processador melhor que o Mi 12X. Me corrija. Não sei ainda, cara. Difícil. Não sei. Se ele, assim, vamos pela lógica. Se o Poco F3 tinha o Snapdragon 870 e o Xiaomi 12X agora foi lançado com esse também, com o Snapdragon 870, o Poco F4, pela lógica, deve vir com processador melhor. Digo pela lógica, mas o que a gente viu aqui recentemente foi a Xiaomi fazer um downgrade do Poco X3 Pro pro Poco X4 Pro. Fez o downgrade do processador. Então, eu não sei, cara. Espero que sim, mas vamos aguardar. Cara, não. O Alphaloud aqui. Qual perfil de equalização você usa da Anker? Não, eu uso o Standard, normal. Não boto equalizado, não. Dependendo do som, eu dou uma melhorada, dou um aumentozinho grave, só. Pouca coisa. Mas não customizo, não. É rum global, isso aí, Tiago. Rum global. Deixa eu ver aqui. O Fernandes é que mandou no WhatsApp. Então, cara, isso aí é rum global. Olha o nome da loja. Xiaomi Global Rum Fones Store. Cara, segura, cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. Não é a versão... Cara, quando é lançamento assim, eles colocam venda exclusiva em determinadas lojas. Então, só aquela loja que tem disponível. Depois de alguns dias, outras todas vão ter. Mas, por enquanto, é só na Amigo Global Store, cara. Que é a loja oficial deles, tá? É... Os cupons estão acabando muito rápido, sim, cara. Muito rápido. Muito rápido. O 11i pelo 12 Pro, vale a troca? Depende de quanto você consegue vender o 11i. Com certeza, esse 12 Pro é muito mais aparelho. Mas, depende do valor que você vai precisar colocar em cima, né? Mas, se puder trocar, eu trocaria, sim, cara. É muito mais aparelho. Bom, galera, vamos... Adiantando por aqui. Já... Quanto tempo aqui? Uma hora e meia de transmissão. Queria agradecer a presença de todos vocês, de quem acordou cedo, quem tá acompanhando aí desde cedo. Tivemos aí o lançamento hoje de três smartphones. O Xiaomi 12X, o Xiaomi 12 e o 12 Pro. Dois smartwatches. O Xiaomi Watch S1 Active, que é um modelo mais esportivo. O Xiaomi Watch S1. E um fone de ouvido... Xiaomi Buds 3T Pro. Se eu não me engano, o nome é esse, tá? Fone... Custando aí, aproximadamente, mil reais. Mil reais. O smartwatch também, no mesmo preço. O S1 Active, a mil reais. O S1 normal, a mil e quatrocentos reais. Valores na conversão direta aqui do valor em dólar que foi apresentado. E os três smartphones, o 12X, o 2 e o 12 Pro. Os links estão aqui na descrição da loja oficial. Pra você poder comprar, na verdade, adicionar no carrinho agora. Retirar o seu cupom e finalizar a compra a partir das 5 horas da manhã do dia 17. Que é quando liberam as vendas, tá? O Fernandão tava até tentando ajudar aí. Que tem loja já vendendo. Não, cara. Isso é... Smartphone versão chinesa com a Home Global instalada. Não tem problema também, mas enfim. Você tem que ver o lance de frequências, de bandas, de 4G. Se vai funcionar tudo. Tem esses detalhes aí, tá? Mas valeu, Fernandão. Tamo junto. Tamo junto. É... Deixa eu ver aqui o Cássio. Só queria saber se na Europa os celulares são baratos... São baratos do que no Brasil. São mais baratos, né? Na conversão direta, não, cara. Se você pegar o euro aqui e converter pra real, fica mais caro. Os que são vendidos aqui, os que são vendidos aí, né? Fica mais caro. Lógico que você comprar pelo AliExpress, trazer da China, fica mais barato. O que é vendido aqui já tá com imposto aqui, já, né? Junto no valor final. Então é mais caro. Os preços aqui, o Junior Santos perguntando. Eu já comentei aqui. O Alex achou caro. Pois é, Alex. O Xiaomi 12 Pro, pegando nessa promoção do dia 17 aí, é 3... 4,300. Eu acho uma excelente compra, cara. É caro. É caro, mas é excelente compra. O Fabio Realme GT Neo 2, tá valendo a pena? Cara, ele tá num preço muito bom e valendo muito, tá? 1.900 seus quebradinhos, aviação global. Vale sim, cara. O Carlos dizendo que final do ano, compra o Xiaomi 12 Pro, 12 giga com 256. Moro no Brasil. É isso. Galera, então vamos adiantando. Temos que trabalhar. Eu e acredito que todos vocês também. Já trabalhei bastante hoje de manhã. Já gravei, já fiz cupom. Um monte de coisa. Já fiz a live. Vou terminar de gravar, editar e tem vídeo amanhã pra vocês, ó. Vou dar um spoiler aqui já do que vai ter amanhã, hein? Pronto. Tá aí. Pra quem ficou na live até agora. Pra quem não deixou o like, deixa que o like ajuda muito. Muito obrigado a todos. Se inscrevam também no canal. Deixa eu ver. Ô, Fabio, deixa eu pegar aqui o link pra você, cara. Do GT 2. Como que tá off, cara? Pera aí, pô. GT Neo 2, né? GT Neo 2. Coloquei hoje, cara? Como é que tá off? Vou colar aqui agora nos comentários, tá? Coloquei hoje esse link, cara. Não tá off, não. Acessa aí. Acessa aí. O André Luiz tem um F3, um Poco F3 8, com 256. Por qual Xiaomi valeria a pena a troca? Por esse preço que tá custando esse aparelho hoje, é o melhor custo-benefício. Sem dúvidas, tá? O Poco F3 ninguém bate, não, cara. A versão de 128 é 1.500 e a versão de 256 é 1.700. Pra você importar, não tem nada igual. Não tem nada igual. O Realme GT 2 Pro Global é final do mês. Acho que é dia 31. Que vai começar a vender, tá? Valeu, Alexandre. Tamo junto. Então, Fábio, eu mandei aqui, cara. Estranho que eu atualizei agora de manhã. Tô abrindo aqui o link dele. Tá normal. Saindo a R$ 1.940, a versão 8, com 128. Aparelhaço, tá? Vale muito por esse preço aí. Mas é isso, então, galera. Tamo junto. Vamos à luta. Fiquem com Deus. Se liguem aí no canal. Se inscrevam. Amanhã tem vídeo pra vocês do Opel Find X5 Pro. E as rifas aqui também, inclusive, dele rolando aqui na descrição. Você vai encontrar o link de rifas ativas. Temos o Opel Find X5 Pro. Realme GT 2 Pro. Na cor verde. Que já tá encomendado. Devo receber até o final do mês. Versão global. E também o OnePlus Nord CE2 e o Realme 9 Pro+. São essas quatro rifas que estão rolando. Fim de semana. Agora eu vou sortear pra vocês as rifas do Realme 9 Pro+. E do OnePlus Nord CE2. Tá bom? Um abraço a todos. Um excelente dia. Um ótimo trabalho. Muita saúde. E tamo junto. Qualquer coisa é só chamar aí. Fiquem com Deus. Obrigado a todos. E até mais. Valeu. Valeu.